Com 150ml de óleo, fiz 6 litros de sabão concentrado clear de vinagre e olha a espuma dele. Vamos aprender a fazer? Vou colocar luvas e máscara e vou colocar aqui 3 colheres de sopa bem cheia de soda cáustica, 96, 99%. Fique de longe e acrescente 80ml de água à temperatura ambiente. Mexa por 2 minutos ou até ficar transparente e reserve. Aqui eu tenho 150ml de óleo novo. Vamos fazer um sabão multiuso clear e é melhor o óleo novo. Eu mornei o óleo 30 segundos no micro-ondas e vou acrescentar aqui 150ml de álcool de posto. Eu vou mexer 2 minutos e volto. Mexi 2 minutos e vou passar a misturinha para essa bacia. Eu vou mexer e acrescentar a soda que diluímos aos poucos. Aquescente aos poucos como eu estou fazendo. Coloquei toda a soda e troquei de vasilha porque aquela bacia estava vazando. Comecei a mexer e ela já começou a saponificar. Isso porque eu estou utilizando um álcool bom e está fazendo calor. Se estiver fazendo frio, ela demora mais. Aqui ela já deu ponto de vela e eu vou continuar mexendo. Eu quero ela ponto de massa. Eu coloquei aqui 250ml de água e 5 litros de sopa bem cheia de açúcar. E vou levar no fogo para ferver. Quanto mais você mexer nessa hora aqui, mais o seu sabão vai ficar sem cheiro de sabão de soda. Eu vou mexer até ela virar massinha e volto com vocês. Aqui ela já saponificou, já virou massa, mas eu vou mexer ela mais 3 minutos e volto. Mexi 3 minutos, ela clareou bastante e eu vou acrescentar aqui a água que fervemos, a nossa glicerina. Vou mexer 3 minutos ou até derreter todo esse pedacinho de sabão e volto com vocês. Aqui já derreteu por completo e eu vou reservar. Essa bacia eu tenho 4,5 litros de água a temperatura ambiente. Vou acrescentar 2 colheres de sopa bem cheia de sal e 1 colher de sopa bem cheia de bicarbonato de sódio. Acrescentar 150ml de vinagre de álcool, desse bem baratinho. Eu vou mexer 2 minutos sem parar e volto com vocês. Mexi 2 minutos e eu vou vir com essa misturinha e colocar tudo aqui dentro. Pode colocar tudo uma vez. Aqui a gente colocou o sal, que é o dispersante, que vai fazer engrossar. E o açúcar, que é a glicerina, para proteger as mãos. Eu vou mexer 3 minutos e volto. Aqui já engrossou muito e eu vou continuar mexendo. Esse sabão multiuso é um sabão clear, muito fácil de fazer. Aqui eu mexi 3 minutos e olha que coisa mais linda que ele está, gente. Eu vou deixar ele reposar por 48 horas e volto para terminar ele com vocês. Aqui já se passaram 2 dias, ele está muito grosso. Eu vou mexer e acrescentar a água a temperatura ambiente aos poucos, até dar o ponto que eu quero. A hora que eu voltar eu falo para você quanto de água que eu coloquei. Acrescentei a mais 1,5 litro de água a temperatura ambiente. Vou mexer 5 minutos sem parar e volto com vocês. Eu mexi 5 minutos, engarrafei ele e me rendeu 6 litros de sabão de vinagre concentrado. E eu deixo vocês agora com um teste maravilhoso de espuma. E se você gostou da dica de milhões de hoje, curte, comente, compartilhe e me siga. Para você receber os próximos vídeos. Bem no seu coração, fica com Deus.